Era aqui quem falava é o Arthur Gamer Nós estamos aqui com o Colox jogando zumbi ataque É um joguinho de matar os zumbis E olha, eu vou avisando, eu não sou muito bom Aí... Aí... E parece que... Os gnomos, os gnomos, não sei Ai, tem zumbi aqui É uma invasão, gente Ah Vamos para dentro Ai... Gente do céu Atenção Eu não tenho pra dentro Não é nada Eu não tenho que fazer Queuthos Tem muita coisa Tá, vamos ver. Ah não, não, não. Eu vou morrer. Eu morri, gente. Vamos ver com 32 anos. O que que eu consigo comprar? Tá. Nossa, gente. Vamos ver, tá. Hum, game over. Vamos ver. Também tinha um acampamento, mas também, né? Quem vai querer um acampamento? Tá diminuindo. Vem pra esse. Vem pra esse. Ai. Vem pra esse. 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 ai 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 guarda a pistola tem muitos ovni ai não morri de novo tem muitos zumbis aqui morri de novo morri de novo ai 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 ta meio escurinho ai 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 não morri de novo não morri de novo morri de novo não morri de novo nem morri de novo Mundo vocês viram quantos zumbis? Não dá pra comprar nada A primeira pessoa que vai morrer A primeira pessoa que vai morrer Esses zumbis slime Tem mais um zumbi vindo! E tem... Falta pouquinho Não dá pra comprar nada Vou sair daí! Não! Morri! Vamos ver se já dá pra comprar Não! Mas faltou pouquinho pra mim Pra nem conseguir pegar outra arma Gente! Vou dançar! Próximo 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 Ai 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 Quanto zumbi! Quanto zumbi! Agora vamos comprar! Quanto zumbi! Quanto zumbi! Que dor! Que dor! Oxe, estou de gasolina! Então vou passar de gasolina! Quanto zumbi! Que dor! 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 Então porra fora? Obrigado. 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 Que luz é essa? Oi, pessoal. Obrigado. 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 Tá, vamos, 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 vai, 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 vai. Ae. Somos numa partida Daí o vídeo acaba Então É que eu tenho compromisso Matei um Daí E Ai, morri Tá bom, pessoal Tchau